Quando a presença foi computada. Cadê o... Ok. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Do senhor Rodrigo Moraes Soares Baia, presidente da Câmara Municipal de Passos, e outros encaminhando moção por meio da qual essa Casa Legislativa faz apelo à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em defesa dos interesses da sociedade mineira, contra a decisão do governador do Estado de encerrar as atividades do programa Tempo Integral em 1.140 escolas públicas estaduais. Da presidência da Assembleia, encaminhando dois exemplares da revista PUC Minas, número 19, com o tema Educação Libertadora. Especialistas defendem o ato de educar como um gesto político. Ordem do dia, terceira fase, passa-se à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento... Requerimento do deputado Mauro Tramonte, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte, pedido de providências para que viabilize a implantação de escola de ensino médio na zona leste do município de Poço de Caldas. Haja visto que muitos alunos estão deixando de estudar pela ausência de escola que atende o ensino médio naquela região, pois muitos não têm condições de arrancar com o transporte para se deslocarem para outras localidades. Os deputados que concordam com o requerimento, mantêm-se como se encontram, aprovado. Do deputado professor Wendel Mesquita, seja realizado visita às escolas estaduais Felícia Fernandes Campos, Hermelita Soares Horta, professora Vitiz Otaviano Viana e Visconde do Rio das Velhas, no município de Matosinhos, para conhecer suas instalações, suas condições de funcionamento, bem como as intervenções necessárias para melhorar o atendimento aos alunos. Os deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, seja realizada visita à escola municipal Frei Rogato, no município de Betim, para verificar as condições de fornecimento de água da instituição, tendo em vista o aumento considerável de adoecimento da comunidade escolar nos últimos meses, que pode ter uma relação direta com o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, uma vez que a água utilizada na escola é fornecida pelo sistema de captação do rio Paraupeba. Os deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Do deputado doutor Jean Freire, seja realizada audiência pública para debater os 15 anos do programa Universidade para Todos, ProUni, desafios e perspectivas. Os deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Também da deputada Beatriz Serqueira, seja realizada audiência pública no âmbito desta comissão para debater o potencial impacto nas políticas públicas de educação do Estado das propostas de emenda à Constituição, números 15, barra 2015 e 65, barra 2019, em tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, e que pretendem tornar o Fundeb instrumento permanente de financiamento da educação básica. Também do deputado professor Cleiton, esse requerimento. Os deputados que concordam... Aqui é outro. Que concordam com o requerimento, permaneçam como estão, aprovado. Também requerimento da deputada Beatriz, do deputado professor Cleiton, que seja realizada audiência pública no âmbito desta comissão para debater a política de educação de jovens e adultos e os desafios colocados à atual gestão governamental ao seu desenvolvimento, nos aspectos relativos ao financiamento, à metodologia de ensino e aprendizagem e ao atendimento da demanda. Os deputados que concordam com o requerimento, permaneçam como estão. Vou passar agora a presidência para o deputado professor Cleiton. Professor. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, o deputado que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, quinto do regime interno, que seja realizada audiência pública para debater o anúncio do governador do Estado, relativo à rescisão unilateral de contrato com a empresa TBI Segurança, responsável pela vigilância das unidades escolares e administrativas da Secretaria de Estado de Educação. Requerimento do deputado Betão. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Excelentíssimo, senhora presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103.3a do regimento interno, que seja encaminhado ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, DR, em Belo Horizonte, pedido de providências para que se execute de imediato as obras já licitadas de restauração e reforma do prédio onde funciona a Escola Estadual Delfim Moreira, no município de Juiz de Fora, do professor Betão. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, o deputado Betão, que este subscreve e requer a vossa excelência nos termos do artigo 233.12 do regimento interno, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte, pedido de informações sobre o que se segue. Fornecimento de listagem com as escolas estaduais em Belo Horizonte que contam com a educação integral. Fornecimento de listagem contendo quais escolas estaduais estão programadas para terem a educação integral implementadas em Belo Horizonte no próximo período. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Devolvo a presidência ao deputado Betão. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Requerimento do deputado professor Cleiton, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte, de pedido de providências para que mantenha o funcionamento regular da Escola Estadual São Luís Gonzaga, sediada no município de Eloy Mendes. Os deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Nós vamos destinar essa fase agora da reunião da comissão a ouvir os convidados presentes aqui à nossa reunião. E vou passar a palavra aqui para o professor, a presidência para o professor Cleiton, já que eu tenho que me ausentar, peço desculpas a todos, mas eu tenho que me ausentar nesse momento. O requerimento dos vigilantes está aprovado, sobre a audiência pública. Então, professor Cleiton, por favor. Muito obrigado, deputado professor Betão. Bom dia a todos, bom dia deputado Bartô, bom dia deputado Fernando Pacheco, que engrandece nessa manhã essa comissão. Bom dia especial aos queridos vigilantes, guerreiros aí, que não esmorecem nessa luta e ela apenas está começando. É muito bom ver que os senhores e as senhoras não jogaram a toalha, que, de fato, é uma luta que tem que ser continuada aí. Inclusive, com a aprovação de uma nova audiência pública para a discussão do tema. Inclusive, depois também, se alguém quiser fazer uso da palavra, após o pessoal aqui da Escola São Luís Gonzaga, certo? Que só eles estão inscritos. Deputados, mais uma vez, nós trazemos a essa comissão uma discussão que tem se arrastado aqui nos últimos meses. Hoje, de uma forma especial, nós recebemos aqui, e eu quero saudar na pessoa do padre Adriano, os membros da Escola São Luís Gonzaga, diretora, querido amigo professor de História também, representando todo o corpo docente da Escola São Luís Gonzaga. A Escola São Luís Gonzaga fica no município de Alain Mendes. É uma escola que tem pouco tempo de existência, são 15 anos, porque é uma escola estadual que assumiu o prédio de uma antiga escola da congregação pavoniana naquela cidade. Hoje, deputado Bartô, a escola conta com 750 alunos, tem lá uma excelência de ensino, de qualidade, inclusive os números não mentem, os indicadores, eles são impressionantes, perto do que a gente tem em comparação ao que acontece, o que ocorre no Estado. Mas o que está acontecendo? O prédio que pertence a essa instituição religiosa, o contrato está vencendo agora, no mês de julho. E a congregação demonstrou que não quer renovar o contrato, não quer renovar a concessão do aluguel. Existem outras possibilidades dentro do município, algumas trocas que podem ser feitas, permutas que podem ser feitas, para que o prédio, aliás, para que a escola seja deslocada para um outro espaço. Mas o que vem sendo anunciado é o fechamento dessa escola e, consequentemente, a realocação dos alunos que seriam, então, espalhados por outras escolas estaduais do município. Nós estamos falando de 750 alunos, 100 servidores, 34 professores, que são professores concursados. Ao mesmo tempo, as duas outras escolas estaduais que existem na cidade, elas não comportariam um grande número de alunos assim. Na verdade, se comporta. Mas o que acontece é que nós vamos ter sala de aula com 45, com 50 alunos, onde o professor, e quem é professor sabe disso, quem está no chão de fábrica na sala de aula, você ministrar aula para 45, 50 alunos, coronel Santos. A qualidade cai assustadoramente dentro de uma escola que eu posso atestar, porque conheço, e conheço os alunos que iam de Aloemêndes para estudar em Varginha, fazer faculdade, fazer cursinho pré-vestibular, eram alunos de excelência. Então, estão aqui os representantes da escola, vieram aqui para usar desse espaço, usar dessa comissão como uma forma de contarem, relatarem aquilo que está acontecendo. Ao mesmo tempo, nós já aprovamos aqui o requerimento, mas já me comprometi a conversar com a Secretaria de Educação para não permitir que essa escola, tão excelente, ela seja fechada e 750 famílias, elas sejam desamparadas. Mais uma vez, a gente lutando aqui pela lógica da manutenção das escolas. Enquanto nós deveríamos lutar para abrir mais, querem fechar. Deputado Bartô. Não, só pedir desculpa pela minha ausente, tenho um compromisso da CPI de Brumadinha às 10 horas, então passei aqui só para dar um abraço, gente, boa audiência para vocês. Com a palavra, então, os representantes da escola, São Luiz Gonzaga. Bom dia a todos. Como o professor Cleito já explicou, a nossa escola é uma escola estadual de qualidade. Não estamos aqui pleiteando somente um lugar, mas um lugar para alunos e famílias que contam com o nosso trabalho. A escola já funciona há 15 anos, nós temos um bom rendimento comprovado pelos rendimentos das avaliações externas e o que a gente não quer é que todo esse trabalho se perca porque a gente não tem um lugar para ficar. Então, havendo a impossibilidade de uma renegociação entre o Estado e a Associação Pavoniana que não entre em acordo para a renovação desse aluguel, a gente vem pleitear um espaço para a nossa escola. seja ele de sessão ou... porque a gente nem se fala mais em construção com a situação que Minas Gerais se encontra, mas pelo menos que a gente consiga um local para o funcionamento e não simplesmente que os nossos alunos sejam distribuídos em outras escolas, porque a gente não pensa só na escola, a gente pensa no pedagógico também. E os alunos, como disse o professor Cleito, amontoados em salas de aula com 45 ou mais, pedagogicamente, a gente sabe que não teria um bom resultado. Então, a gente conta com os senhores para nos apoiar, para nos dar uma força no sentido de encontrarmos uma solução para a escola São Luiz Gonzaga não se perca nesse caminho que a gente encontre um local próprio para funcionamento. É esse o nosso objetivo aqui hoje. Obrigado. Eu passo a presidência da comissão para o deputado Coronel Sander. Agradecer a fala da senhora Maria Amélia Porto Bolch, é isso? Balbino. Balbino. Diretora da Escola Estadual São Luiz Gonzaga. Eu só quero aqui deixar bem claro que... O nome, identifique-se, por gentileza, o nome e qual a função, se alguma coisa... Eu sou o padre Adriano, sou vigário paroquial na cidade de Aloy Mendes e também sou professor designado de filosofia lá no Colégio São Luiz Gonzaga. O nome completo? Adriano Fernandes Prado. Obrigado. Pois não, pode ser. eu queria só deixar bem claro aos senhores que essa escola tem 15 anos, é uma escola relativamente nova, mas que ela tem uma função social muito grande na cidade. Esse trabalho que nós realizamos lá com 750 hoje, alunos matriculados, é um trabalho que é muito bom, porque dá resultados e é um trabalho que pega os alunos de várias regiões ali do entorno. Então, se forem relocados, vai causar um transtorno social muito grande, porque eles terão que ser colocados em outras escolas, causando um prejuízo social para a cidade muito grande, dando a essa juventude que está ali na nossa escola uma possibilidade de aumentar a criminalidade e outras coisas mais, e, além disso tudo, vai causar um problema econômico na cidade muito grande, porque, como disse o professor Clayton, são 60 funcionários e desses, 34 são concursados. Então, sendo deslocados esses professores ou sendo relocados esses professores para outros colégios, o problema social será muito grave também na cidade. Então, nós pedimos que vocês nos ajudem nessa briga que, como disse que o professor Clayton hoje está só começando. Muito obrigado. Eu gostaria de perguntar se, em relação à diretora da escola, em relação à escola estadual São Luís Gonzaga, se tem mais alguém que queira se manifestar. Nome completo, função, por gentileza. Meu nome é Marcelino da Costa Ramos, sou professor de História, atuo lá como vice-diretor e, como foi dito aqui, tanto pela diretora Maria Amélia e pelo padre Adriano, pedir a vocês, deputados, que olhem pelo nosso trabalho e dizer que contamos com a ajuda de vocês, com o apoio, embora, nesse momento, e tanto tem-se falado assim da questão política, às vezes deixando de lado questões que sejam primordiais, esse é o momento em que, se nós unirmos forças, nós, professores, alunos, pais, e, com a ajuda de vocês, deputados, podemos deixar uma marca ímpar naquela cidade para a educação, já que se fala tanto de corte e de gasto, e o professor Cleito sempre foi muito enfático com a bandeira da educação ali na nossa região, então, é um momento que podemos fazer, assim, história naquele lugar para aquelas pessoas, então, contamos com o apoio. Obrigado. Presidente, por favor, pela ordem. Deputado Fernando Pacheco, THS. Pois não, deputado? Bom dia, presidente, ao professor Cleito, a todos os convidados, todos que estão nos assistindo pela TV Assembleia. Naturalmente, eu sou da Comissão de Assuntos Municipais, mas o assunto é pertinente porque a cidade de Eloy Mendes está passando por esse momento de muita incerteza e muita segurança e nós até me proponho a levar para lá um requerimento para consubstanciar mais ainda essa situação insegura que está se instalando lá. e eu acredito porque eu também na minha cidade passo por isso, minha cidade é do interior, Cataguase, e lá o município faz o sistema multisseriado, a gente é revoltado com isso, e nós estamos vendo o Estado ir por esse caminho, talvez, porque fazer o que está fazendo com a educação só nos dá a impressão de que o futuro pode piorar ainda mais. então, se nós não nos fortalecermos nesse momento, juntarmos as forças políticas e social da sociedade organizada e nos mobilizarmos, vai acontecer o pior, haja visto o que já aconteceu com os vigilantes, que nós estamos na luta para tentar realocá-los ao local de origem para o bem da educação do Estado, e aí nós temos que ser criativos e bolarmos alternativas e participações. Então, eu me proponho, por ser membro também da Comissão de Assuntos Municipais, fazer um requerimento para somar forças e luta num sistema de criatividade e participação onde todos possam sensibilizar ao governo estadual desse início de prejuízo que pode ser, no futuro, um prejuízo ainda maior. Eu, como católico, eu quero, no dia de Santa Rita, pedir a intercessão dela nessa demanda, ela que é tão poderosa e tão exemplo de vida foi das causas difíceis, que nós também nos organizemos pelo princípio da espiritualidade e lutarmos com todas as forças para... Conscientizar não dá, porque a gente não pode conscientizar as pessoas, mas a gente poder sensibilizar as pessoas a se conscientizar. Eu creio que a secretária de Estado de Educação possa ser sensibilizada com o que nós fizemos a partir de então. Eu vejo muito incertezas no que tange a política de Estado chamada educação. na verdade, muitos entendem como um plano de governo deles, mas não é. A educação é um plano de uma nação, não é de um governo. É uma coisa que... Não é uma ideologia qualquer que vai chegar e mexer ou cortar exatamente onde não poderia ser cortado os serviços essenciais do vigilante e os fechamentos de escola. Então, essa luta, ela está no início, mas ela está encorpando, vai ganhar força e nós vamos conseguir, porque nós vamos fechar com a sociedade. A sociedade tem que estar ao nosso lado, porque nós podemos muito fazer aqui, fizemos no projeto de reforma administrativa, não impedindo que acabasse com a escola a tempo integral. Ela está sendo retomada de forma gradual, mas vai voltar. isso já é um passo de conquista. Então, nós vamos conseguir também, padre Ian, não deixar fechar a escola lá, você pode ter certeza, e, para isso, nós temos que fazer todos os movimentos pacíficos possíveis. Começando aqui nessa comissão, indo para audiências, podendo ir para plenário e também mobilizarmos lá na cidade administrativa, fazemos uma grande movimentação para não perder o que nós já conquistamos, nós não estamos pedindo nem investimentos, nem coisas a mais do que já tem, é não perder o que já está. E nós não podemos ter na educação um momento de cortes e prejuízos ao que já existia. Então, quero ser solidária à comissão, ao professor Cleito, ao coronel Sandro, ao Betão e a todos os outros, Beatriz Serqueira, o Bartô, que esteve aqui, mas muito mais a vocês, porque nós temos que prestar conta do nosso mandato fazendo ações efetivas, enfrentando os prejuízos que possam ocorrer e que não pode ficar na mão de um só decidir os destinos da educação do nosso Estado ou do nosso país ou da nossa cidade. Nós temos que nos fortalecer. Então, espero, a partir desse momento, contribuir de alguma forma e vou na comissão de assuntos municipais e também na convocação dos secretários, produzir questionamentos para isso não ocorrer e também que os vigilantes possam também retornar o mais rápido possível, porque eles estão nos ajudando e ajudando até o policiamento militar, ajudando até a segurança pública e isso não pode ser perdido, porque os valores que se economizam com isso é muito pouco. Existem mordomias, existem adicionais, tanto para o político quanto para os magistrados, quanto para o Ministério Público, que esses, sim, a gente tem que, primeiro, mexer neles, para depois, se for possível, se não tiver jeito, em último lugar, a gente mexer na educação, porque educação é o que provém qualidade de saúde, de segurança, de cultura, tudo provém do sistema educacional. Então, quando você tira alguma coisa da educação, você tira da cultura, você tira da segurança, você tira também da questão econômica do país, com pesquisas, com estudos, que acabam não tendo desenvolvimento por falta de cortes. nós temos que nos unir, porque só assim é que podemos chegar a um senso comum de fazer os governantes entender que tem que ter prioridades e que as prioridades não podem ser as primeiras a ser sacrificadas. Então, eu agradeço a oportunidade e sou solidário aos vigilantes, à causa do Eloy Mendes e da educação. Contem comigo no meu mandato. Muito obrigado. Obrigado, deputado Fernando Pacheco. Na sequência, nós teríamos e vamos ter ainda, a fala da representação dos vigilantes aqui na comissão e ao Flávio que vai fazer uso dessa fala. Só que eu vou fazer uma pequena alteração, porque os alunos do Colégio Tiradentes de Betim estão aqui visitando a comissão e eles têm outros lugares na Assembleia para fazer a visita, então eu gostaria de só anunciar a presença deles, solicitar que alguns venham aqui participar conosco rapidamente. Está certo? Sentem-se. Eles estão aqui acompanhados pelo Sargento Cruz. Sargento Cruz, por gentileza, Sargento Cruz, chama aí o Sargento Cruz, a pedagoga Gláucia, a professora Nancy, pedagoga Gláucia, professora Nancy e o professor Rodrigo. Estão aí fora também, por gentileza? Isso. E o professor Rodrigo, por favor. Bom, para quem nunca viu de perto, gente, são esses alunos das escolas militares que nós falamos e o modelo que nós tanto defendemos. O ensino público, ele é essencial para a nossa nação, naturalmente, nós não temos condições de ter todas as escolas militares ou cívico-militares em Minas Gerais. Mas algumas delas já existem, são 30 unidades do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, eu peço aos fotógrafos da Assembleia que façam as fotos, depois eu gostaria que essa representação viesse aqui, tirasse uma foto com os membros da Comissão de Educação. Esse aqui é o Plenarinho 2, viu? Aqui a gente discute todos os temas relacionados à educação, desde requerimentos, solicitando melhorias para as escolas em Minas Gerais, até projetos de leis e emendas à Constituição que dizem respeito à temática do ensino e da educação, da ciência e da tecnologia. Então, eu gostaria, já parabenizei vocês lá na recepção, mais uma vez, dizer que vocês são o orgulho da nossa Polícia Militar de Minas Gerais, viu? As nossas escolas, a gente busca fazer com que sejam referência, é uma escola onde o professor é respeitado, onde o aluno é respeitado e onde os pais e a comunidade escolar participam efetivamente da vida de cada um dentro do educandário, porque se o pai ou a mãe não for lá, nós vamos atrás dele, se eles não forem, o Ministério Público vai atrás. Sabe por quê? Porque é importante. Os pais não podem estar dissociados da educação dos seus filhos. E o que a gente quer de vocês? É simples, estudem muito, respeitem seus professores, respeitem os seus colegas, respeitem todas as pessoas fora do educandário e aprendam, porque a vida é muito difícil. Nós queremos que, no futuro, vocês tenham uma profissão e aí vocês vão constituir famílias, vocês vão ter filhos, vão trabalhar, uns vão escolher profissões variadas, outros futuramente vão ser parlamentares, vão ser médicos, vão ser presidente da República. Esse país é seu no futuro. E nós já vamos estar velhinhos e queremos que vocês nos protejam na nossa velhice. Está bom? Então, Sargento Cruz, Pedagoga Glaucia, Professora Nancy, Professor Rodrigo, parabéns, aproveitem bem o dia aqui. Hoje está acontecendo aqui, meus alunos do Colégio Tiradentes, é uma audiência em que a gente está tentando evitar que uma escola seja fechada, não é, professor Cleiton? Que é lá em Eloy Mendes. Então, o retrato da nossa educação não é muito bom. E a gente procura fazer o que é possível aqui para melhorar esses nossos índices. Está bom? Desejo fazer uso da palavra, professor? Só, presidente, só saudar também os alunos da escola Tiradentes, é sempre muito bom quando aqueles que são a finalidade da existência dessa comissão vêm aqui na nossa casa, os professores, a todos os pedagogos, ao sargento, sargento Cruz, muito obrigado pela visita, a brilhantando essa comissão e a casa, ela está sempre aberta, a casa é de vocês. Obrigado pela visita. Deus abençoe e quero também fazer aqui menção, coronel Sandro, como disse o deputado Fernando Pacheco, a esse dia, para mim, de forma especial, dia de Santa Rita de Cássia, que ela seja intercessora de cada um de nós, mesmo respeitando a crença de cada um e, como disse o coronel Sandro, estudem bastante, meninos, o Brasil precisa de vocês, Minas Gerais depende dessa juventude, dessa juventude aguerrida. Obrigado. Bom, então, para encerrar a visita de vocês aqui, já foi muito bem registrada, num país das Américas, há muito tempo atrás, numa visita a um parlamento de grupos de estudantes, não estava previsto, quem estava conduzindo lá perguntou se alguns dos estudantes, eram todos adolescentes, se alguém deles queria fazer uso da palavra. Um fez uso da palavra, anos mais tarde ele se tornou presidente daquele país, então eu vou perguntar, tem alguém que quer fazer o uso da palavra, dos nossos alunos? Vem cá. Vem cá. qual o seu nome? Eduardo Brás. Eduardo Brás. Eduardo Brás. A hora que você vai falar com o Eduardo Brás, do Colégio Tiradentes de Betim, é isso. Então, atendendo ao nosso convite, futura presidente do Brasil, Eduarda Brás. Futura médica da Polícia Militar. E médica da Polícia Militar também, Eduarda Brás, do Colégio Tiradentes de Betim. a palavra é sua. Fala sobre a escola, sobre você. Você tem o tempo. Vou te dar o tempo regimental de cinco minutos para que você fale o que você quiser. Então, eu vou falar um pouco... Eu chamo Eduarda Brás, sou estudante do Colégio Tiradentes, sou no nono ano. Queria falar um pouquinho sobre a nossa escola. Eu acho que, assim, às vezes, tem muitos alunos da nossa escola que falam sobre o regimento ser muito puxado, ser tudo... o regime muito... regido e tal. Então, eu acho que vale a pena, sempre vale a pena a gente estar estudando assim, é uma oportunidade muito grande a gente estar estudando lá porque tem várias pessoas que querem ter essa oportunidade de estudar lá e a gente tem essa oportunidade. Então, a gente tem que dar valor e tal. Aí, desculpa, do jeito que eu estou falando. Fique à vontade. Fique à vontade. Aí, assim, a gente... A escola de educação é muito boa, os nossos professores são excelentes, mesmo a gente pensando só um pouquinho assim, mas a gente tem... Como fala? As consequências depois, fazer o quê? Mas, assim, a nossa escola é bem feita, todos os funcionários tratam a gente super bem, tratam a gente como se fosse filho deles mesmo, igual a Odete tratar a gente super bem. ela puxa o nosso pé, mas ela trata a gente super bem para tudo que a gente estiver precisando, a Anuncio, o Rodrigo, a Glaucia, principalmente, escuta lá nós falando da nossa vida, sabe? Muito bom. Eu vou perguntar, você se sente segura lá dentro da escola? Sim, muito segura. Lá é... Assim, assim... Desculpa. Fala aqui. Então, eu me sinto lá muito segura, eu acho uma escola muito bacana, tem o Cruz, tem o Ivon, tem o sargento da escola que trabalha lá pela nossa segurança e tal, é muito top. Isso, e o conteúdo que você está aprendendo, os professores ensinam realmente, cada um está programado para ensinar, por exemplo, o professor de matemática, ele ensina matemática? Ensina matemática, todos os nossos professores ensinam o que está programado para a gente aprender. Igual, uma coisa que eu já vi, tem uma vizinha minha que está no nono ano, ela está fazendo o EJA, eu acho isso. A matéria dela é como se fosse a nossa matéria do quinto ano da nossa escola. Então, a nossa matéria está muito, muito, muito avançada, está tipo no nível de escola particular. Isso é muito bom, mas eu acho que era necessário o nível de todas as escolas ser igual, porque todos têm a oportunidade, todos têm que ter a mesma oportunidade, não um ser a mais que o outro, e um ser a menos. Concordo, é isso que a gente está buscando, que todas as escolas tenham um nível de excelência, que sejam niveladas por cima. Bom, mais alguma coisa que você queira? Seus pais estão felizes com você estudando no Colégio Tiradentes? Sim, meu pai é militar, eu estudo lá, mas minha mãe gosta mais que eu estudo lá, meu pai. É? É. Então, está bom. Mais alguma coisa que você queira falar? Não, só agradecer mesmo que você está me dando essa oportunidade, muito obrigada. Então, está bom, Eduarda. Gente, alguma coisa que a Eduarda esqueceu de falar aqui, que vocês querem lembrar para ela? Pode vir, pode usar o microfone aí se você quiser, mas pode vir aqui também. Ela quer vir aqui. Então, vem cá, é Luísa? Ana Luísa. Ana Luísa. Ana Luísa Moreira Rodrigues. Vou te dar também o tempo regimental. Cinco minutos. Bom dia. Meu nome é Ana Luísa Moreira. Eu tenho 14 anos e sou do nono ano. Bom, eu gostaria de falar um pouco mais sobre a minha escola, assim, só especificar algumas coisas mesmo que a Eduarda também comentou, mas é só para complementar. Eu quero falar que muitas... O Colégio Tiradentes dá muitas oportunidades que não tem em... Assim, que você não vai ver por aí sempre. O ensino é muito bom, a educação, a disciplina, a segurança também. Você está lá, você se sente seguro, você não tem medo de que algo vai acontecer com você para o seu mal. Você aprende muitas coisas, você tem um cronograma com a matéria. O ensino é puxado, mas, se você se esforçar, não vai ter problema, entendeu? Por exemplo, muita gente entra na escola e não consegue acompanhar o ritmo. Você é meio... Ah, o ensino é difícil, mas você só precisa se esforçar. Por exemplo, muita gente entra lá e consegue correr, tem gente que não consegue sair. Mas eu sei que dedicação e determinação todo mundo tem dentro de si mesmo, você só precisa se esforçar para chegar lá e fazer o seu melhor, porque a escola te dá muita oportunidade para você brilhar e, no futuro, você ser alguém para ajudar o nosso país. Muito obrigado, Ana Luísa. Para fazer a sua conclusão final, a Eduarda. Outra coisa, rapidinho. Eu acho que, pelo fato do nosso ensino ser muito bom, quando chega lá na frente, na faculdade, ou outra coisa que alguém quiser fazer e tal, a gente não vai precisar de sofrer muito. Igual o nosso professor Didi de Ardes, ele fala, ele puxa sempre o nosso país. Todas as aulas que ele fala, ele fala assim, isso sempre cai no Enem, ele sempre já vai preparando a gente sempre para o futuro, ele sempre já prepara a gente para o Enem, para a faculdade, ele fala assim, não, vou passar um trabalho assim para vocês, porque, quando chegar lá na frente, vocês não vão sofrer dificuldade para ter que aprender tudo aquilo na massa. Então, a gente já está aprendendo já antes. Muito bom. Mais alguma coisa? Agradecer a Eduarda, Ana Luíza, muito obrigado, aproveitem o dia aqui na Assembleia e conheçam um pouco aqui do Parlamento de Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Vamos agora... Adoro. Obrigada. Um abraço aqui. Vai com Deus, viu? Olha, aproveitem bem, está bom? Eu acho que vai acontecer, eu acho que depois eu quero voltar. Pode voltar, aqui vai ser bom. Quem sabe, né, o mundo, a gente vai te cooperar assim. É... Na sequência aqui, nós temos a fala da... Obrigado, pessoal do Colégio Tiradense de Betim, Sargento Cruz, Pedagoga Glaucia, Professora Nancy, Professor Rodrigo. Muito obrigado, viu? Tenha um bom dia. Vou convidar aqui, para vir aqui à frente, viu? Você vai falar daqui, viu, Flávio? Flávio, uma representação dos vigilantes para a sequência da audiência. Está ok? Está ok? Representando os vigilantes que estão nessa batalha já há algum tempo, eu passo a palavra para o senhor Flávio Alberto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. E quero dar um bom dia para todos os meus companheiros, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, que estão nessa luta aí, diária, a partir do dia 19 de março, aonde nós soubemos, tivemos notícia, que o governador queria tirar a vigilância das escolas do estado de Minas Gerais, dizendo que estaria fazendo um corte, dizendo que estaria fazendo um governo novo, onde nós podemos analisar, durante esses dois meses que nós estamos nessa caminhada, que o governador só tem feito atrapalhada, porque tirar a vigilância, igual ele queria, das escolas, dizendo que está fazendo economia, e depois pagando nove milhões de reais para Minas Arena, todo mês, sem atrasar, sem atrasar, com voo em Minas, o seu vice-governador, usando helicóptero de luxo, o próprio governador, fazendo várias viagens, com jato, com aviões, a própria secretária, que é do Rio de Janeiro, vindo a Minas Gerais, toda semana, gastando dinheiro público, aí nós podemos ver, analisar, que não é corte que eles querem. E eles, no começo, Sociedade Mineira, vocês que nos acompanham pela TV Assembleia, pelas redes sociais, nós vimos no começo uma estratégia que hoje se confirma. Eles falaram que ia colocar a polícia militar para fazer em volta ali, a proteção em volta das escolas, só que isso aí tudo era balela do governo para enganar a sociedade. E nós já sabíamos, senhor presidente, que eles queriam colocar segurança eletrônica. E isso que eles decidiram agora, a partir de semana passada, foram feitas em reunião com os diretores das escolas do Estado, e eles falaram que vai colocar câmera de segurança e segurança eletrônica, que a responsabilidade das escolas ia ficar por conta dos diretores das escolas. Ou seja, o que o governo está querendo com isso? Ajudar mais os empresários, que a gente vai procurar saber se é do ramo de algum conhecido dele, que ficou muito estranho essa ideia do governador tirar a vigilância, que foi uma profissão especializada para tomar conta do patrimônio e dos professores e dos alunos que estão ali, e para trazer uma segurança eletrônica. Ou seja, eles estão esperando acontecer um crime, olha a cabeça desse governo, eles estão esperando acontecer um crime, vidas serem ceifadas, roubo, furtos, depredação do patrimônio, para depois acionar o diretor da escola, para depois o diretor da escola ir na escola, para depois acionar a PM. Olha a sociedade mineira, se tem cabimento, um governador gerir o Estado dessa forma, e nós estamos aqui mais uma vez, e agradecemos a todos que aprovaram o requerimento da audiência pública, requerida pelo deputado Betão, para uma definição do governo, que eles mudem essa ideia de tirar a vigilância. Pais, mães, você que está nos assistindo, preste atenção no que está acontecendo. A vigilância foi feita para tomar conta do patrimônio das escolas e de todas as pessoas que estão ali no perímetro. E o governador de Minas e a secretária Júlia da Educação estão querendo tirar os vigilantes, eles estão querendo ter derramamento de sangue nas escolas. Isso que nós estamos falando aqui não é para intimidar, amedrontar a sociedade, não. É fato, é o que vai acontecer, porque nós estamos ali com treinamento e somos profissionais para evitar crimes, para evitar danos ao patrimônio, para evitar furtos e roubo. E temos evitados. Vamos pegar um estudo, coisa que o governo nem fez um estudo para saber das 201 escolas onde tem vigilante a economia que eles têm tido, porque não tem depredação, professores não são agredidos, diretores não são agredidos, não tem furto de merenda e não tem nada de criminalidade onde nós estamos atuando. Pelo contrário, os professores sentem segurança ao chegar na escola e ver um vigilante fardado e armado, porque eles sabem ali que tem um profissional que passou por um curso, passou por um treinamento. Nós não estamos ali, Sociedade Mineira, todos vocês que estão nos acompanhando, nós não estamos ali somente por estar para passar o tempo, nós estamos ali porque nós somos profissionais, nós somos capacitados para estar ali, nós passamos por um curso e dentro de todas as matérias que nós passamos, temos treinamento com armamento e tiro, gerenciamento de crises e conflitos, primeiros socorros, combate a incêndio e demais treinamentos que nós passamos ali e somos fiscalizados pela Polícia Federal, nós estamos na Constituição sob a Lei 7.102 de 83 e temos portarias feitas pela Polícia Federal 32 e 33 de 2012 e a CBO, Classificação Brasileira de Ocupações, nós estamos ali com as atribuições pela Classificação Brasileira de Ocupações e uma das atribuições fala que nós somos a extensão da segurança pública e é de responsabilidade da segurança privada, a vigilância foi criada para isso e a secretária Júlia e o governador Zema até hoje não explicou o motivo da retirada da vigilância, essa fala de estar economizando é mentira, sociedade mineira, vamos para as ruas, vamos pressionar também, eu agradeço aos deputados que estão nos apoiando, mas nós precisamos deputado que vocês tenham uma medida mais enérgica contra esse governo porque 90% do legislativo está a favor da vigilância e o governador está indo contra o legislativo, não tem lógica, nós procuramos entender a mente do governador mas nós não conseguimos entender, a sociedade apoia a vigilância nas escolas, o legislativo apoia o vigilante nas escolas, por que o governador está virando as costas? Nós não estamos entendendo e não temos resposta e queremos a resposta da Júlia, queremos a resposta e pedimos aqui e vamos batalhar para que os deputados travem as portas do governo de Minas, travem as portas do Zema porque eles estão aí falando que não tem dinheiro mas deu um cargo comissionado para a secretária triplicou o salário da secretária no jeton eles falam que não tem dinheiro mas o secretário de governo também ganhou um cargo comissionado como não tem dinheiro se está distribuindo o cargo comissionado deputado, coronel e os demais como não tem dinheiro sociedade mineira se você não tem dinheiro você faz o que? você faz cortes o governo cortou o que? o que o governo cortou na secretaria de educação? só cortou isso o básico o essencial para o povo que é uma outra preocupação nossa e você professora pais os vigilantes apoia a escola integrada sim porque eu conheço muitos pais que precisam de deixar os filhos nas escolas muitos pais estão para perder o emprego e a secretária não sabe disso ou sabe não está nem ligando porque ela não conhece o estado de Minas Gerais as escolas 80 mil crianças sendo afetadas 9 mil professores sendo afetados que desmando é esse desse governador Zema mas nossa classe está unida junto com os professores junto com os diretores junto com todos os trabalhadores de Minas o pessoal da UAE da MGS que está perdendo emprego quantos empregos estão sendo cortados mais embaixo pessoas que ganham pouco estão sendo cortados e os cargos comissionados de 50 mil 30 mil e os 9 milhões na Minas Arena todo mês ali infelizmente né deputado nós agradecemos todos os deputados e também os pendulicaros que os deputados tem eu não estou aqui falando pessoalmente de um deputado ou outro eu estou falando do sistema quantos milhões de reais é investido nos deputados está tirando de nós trabalhadores que dependemos do nosso serviço para viver os deputados ganham bem o governador ganha bem os secretários ganham bem e nós os trabalhadores lá de baixo que nós só temos esse emprego nós só temos esse emprego a secretária tem a vida dela o Zema é empresário os deputados também muitos tem outros ganham e nós trabalhadores eu quero saber se esse governo está pensando de fato na sociedade mineira porque está gerando dúvida na sociedade mineira e eu quero dizer para o senhor governador e o partido novo vocês estão acabados em Minas Gerais a sociedade mineira está atenta a todos os passos desse governo e nós não vamos parar de lutar a luta está apenas começando e nós vamos aqui continuar lutando cobrando os deputados que são nossos representantes cobrando desse governo e toda a sociedade mineira saia das suas casas manifeste se desperta está acontecendo tragédia nas escolas pessoas estão sendo ameaçadas e se tirar a vigilância as coisas vão piorar e governador e secretária o sangue de todos que foram derramados está sobre as suas costas e será cobrado de vocês e eu quero aqui falar para todos os vigilantes não desistam guardiãs vigilantes não desistam nós estamos aqui independente não temos apoio do sindicato mas o apoio que nós temos é cada um de vocês não desista continue firme nessa luta continue firme que a nossa classe vai ser valorizada em Minas nós já marcamos história e vamos continuar lutando que a nossa profissão vai ser valorizada assim como em 97 a PM tinha uma valorização a partir de 97 ela foi mais valorizada os agentes penitenciários a guarda municipal a vigilância também tem seu valor na sociedade nós estamos ali também protegendo vida e protegendo patrimônio e eu quero saber desse governo a sociedade quer saber desse governo volte atrás imediatamente Zema volte atrás retroceda porque sem segurança não existe educação retroceda Zema e nós estamos juntos que Deus abençoe o nosso estado Deus abençoe Minas Gerais e todos aqui muito obrigado agradecer as palavras do Flávio Alberto dizer que como vocês sabem nós estamos solidários nessa luta aí com vocês existem ações que a gente pode realizar existem outras que nós não podemos realizar uma delas e a principal é que o legislativo não pode substituir o executivo na execução do seu governo então nós não temos como fazer uma lei obrigando o governador a contratar empresas ou pessoas isso não é competência do legislativo e o que a gente pode fazer é usar todos os recursos legais regimentais para que o governo nos ouça já sabe a posição de todos nós vocês já sabem a nossa posição e a gente espera que o mais breve possível o governo retroceda e possa voltar com os contratos e que o trabalho de vocês seja restituído para que vocês tenham tranquilidade junto com as suas famílias agradecer a presença de todos aqui do Flávio que fez uso da palavra e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos por hoje tenha um bom dia do Flávio